Neste contra-ataque, Andrezinho serve Rangel. Ele chuta e Gustavo não consegue a defesa. Pato abre o marcador em partida realizada em Tubarão Santa Catarina, jogo que a equipe paranaense precisava vencer. Rangel 1x0 o Pato. Ainda na primeira etapa, Andrezinho começa a jogada e encontra Rangel na direita que serve Gé. Não perdoa. 2x0 o Pato Futsal. Esse foi o placar do primeiro tempo. O Tubarão, que também precisava vencer, procurou reverter o placar com o goleiro Linha. E quando faltavam três segundos para terminar a partida, Marcinho chutou de longe e fez. Placar final, 2x1 o Pato.